Fala, Mons de Mons! Começando aqui mais um novo vídeo com o Darlenshape, Darlenshape na área, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo novo de Minecraft, galera! Minecraft, craft! Minha língua é presa, beleza? Coloquem aí nos comentários se vocês gostam ou não gostam, beleza? Vamos lá começar a nossa... Eu tô aqui com a nossa picareta, eu tô pensando em voltar lá naquela caverna, beleza? Vamos voltar lá. Antes, vamos fazer aqui, ó, uma muralha, pra nenhum monstro entrar aqui, né? Ó, rapidinho, 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 rapidinho. Muralhazinha, né? Não mata ninguém, não mata ninguém, uma muralha, ó. Aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou poder entrar por ali, ó. Ali eu posso botar uma porta, né, gente? Uma porta. O que vocês acham de eu colocar uma porta ali? Ó, uma portinha. Eu peguei linha, dá pra fazer um arco flecha. Ó, arco flecha se faz assim, se eu não me engano, tá? Ó, como que faz vara? Um arco flecha, uma... Ó, vou fazer isso daí, então, hein? Bom, fiz uma vara. Pescar. Eu vou pescar o quê? Essa picareta de pedra eu vou deixar aqui dentro, não preciso mais usar ela, nem essa. Ó, eu vou colocar uma portinha aqui. Beleza. Aqui tem que ser de pedra, né, gente? Porque senão vai que eu dar um terremoto aí, boladão. Ah, quebra a porta, se quiser isso. Ó, tem que ser de pedra. Não pode ser normal, ó. Beleza. Que pedra. Que barulho é esse aí? Eu, hein? Uns barulhos esquisitos, gente. Meu Deus do céu, é um porco. Porco maldito. Porco maldito. Vamos botar aqui. Caraca, gente, estamos sem vida. Eu nem vi isso, ó. Um pouquinho pra você. Vamos lá, aqui a gente bota pedra. Vamos refinar pedra. Opa. Quem aí agora? Dá uns medo, cara, o Minecraft. É do nada, ó. Chegou um doido aqui, ó. Quase morri, galera. Tenho que voltar pra base rápido. Não, realmente vou morrer. Ó, vou fazer aqui, ó. Mais cinco tochas. Um. E vinte, né? Ó, vou comer aqui a nossa costelinha de porco assado. Essa porta abriu sozinho? Eu, hein? Dormi livre. Ó, aqui a gente vai fazer, ó. Vamos tirar a barra de cobre. Dá pra fazer algo com cobre, galera? Não lembro. Não sei. O que dá pra fazer com cobre? Bota aí nos comentários, por favor. Cobre. Cobre bruto. Bloco de cobre. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Cobre bruto. Cobre bruto. Cobre bruto. Olha, eu não sei o que dá pra fazer com cobre, galera. Eu não sei. Ó, besta. Dá pra fazer besta, gente. Tem besta agora? Tá sinistro, hein? Ó. Vamos ver aqui os bloquinhos que temos agora. Não sei. Que bloco é esse? Bancada de ferraria. Ó, eu quero essa bancada, hein? Temos que pegar mais ferro, defumador. Muro. Diorito. Eu tenho essa pedra de orito. É lã branca. Ó, de orito. Eu tenho de orito, gente. Muro de diorito, ó. Escada de diorito. Olha, bonito, ó. Laje de diorito. Ah, interessante. Eu quero fazer lá de diorito, que aí a gente faz o nosso telhado, ó. Ó, nosso telhadinho aqui, ó. Vamos lá. A gente não terminou a nossa casa, né? Que chato, hein, darling? Que chato, hein? Não terminamos. Ó, aqui eu boto a janela, né? Janela, janela. Vamos fazer mais uma escada pra cá. Ó, temos que... Vou ter 4, 5, 6, 7, ó. Um tem 6, ó. Ó. Mais uma escada aqui. Bom, temos 16 escadas. Bloco de cobre a gente bota aqui dentro. Vamos fazer mais 2 baús, né? Ó, 20. Ó, temos mais 2 baús. Vamos colocar esses baús aqui, ó. Abaixo da escada. Tá bonitinho, né? Padrão. Aqui a escada pode cair, né, gente? Essa teoria aqui, ó. Tá esquisita, hein? Ela não vai cair, não. Caso é de brasileiro, não cai assim, não, né, gente? Ó, a gente pode começar a escada aqui, ó. Ó, a escada na escada, beleza? A escada começa aqui. Posso fazer uma escada lá pro telhado, gente. Olha que bonito. Olha que ideia. Olha que ideia. Ó. Olha a ideia, olha a ideia, olha a ideia. Aqui eu pego um machado, né? Vamos usar esse machado de pedra logo. Nossa casa tem que ser a prova de chuva também, né, gente? Senão não vale. Ó. Pronto. Aqui? Vamos lá fazer o nosso muro de diorito ou não? Posso fazer, hein? Ó, tive uma boa ideia, hein? O que faz essa laje aqui? Não, não, não faz laje não, 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 não. Eu vou fazer sabe o quê? Hum, cadê a outra madeira, gente? Cadê a outra madeira? A madeira tá aqui, ó. É de bétula, né? A bétula fica mais bonito. Poxa. A bétula fica mais bonito, ó. Então, pega metade, faz metade, beleza. Como que faz pancada? Pancada não. Esqueci o nome, gente. Essa paradinha aqui, ó, que ele disse. Não sei o quê de bétula. Escada de diorito. Gente, que barulhos são esses que aparecem do nada, cara, no jogo? Deus me livre. É um cara fazendo um barulho de doido. Deus me livre. Deus me proteja. Deus me defenderai. Não dá, não. O pai não aguenta esse jogo, não, cara. Fogueira das almas. Que isso, gente? Armadura de couro. Aqui é pra cavalo, né? Cavalinho, pocotó, 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 pocotó. Tia. Então, cão... Fugão. Não sei o que é isso, gente. Tem várias coisas novas no Minecraft. Tá super bolado, ó. Portão. Eu quero fazer cerca, ó. Cerca. Cerca. Eita, se faz assim, gente. Prendi, ó. Eu pego... Eu pego... Eu pego... Eu pego... Eu pego nada, não, hein. Cerca. Pega dois paus, né? Ó. Ó. Dois pauzinhos. E você pega aqui, ó. Ó. Tem um Slenderman. Tem um Slenderman. Um Slenderman. A gente podia colocar mod nesse jogo, hein, gente? O que vocês acham da ideia? Ficaria legal ou não ficaria? Aqui a gente poderia fazer, ó. Dessa madeira aqui, pro prédio ficar mais resistente. O que vocês acham? Fica bolado assim, gente? Fica bolado. Ó, temos treze pedras de carvalho. Temos que pegar um pouquinho mais de árvore, né, gente? Vamos cortar essas arvorezinhas que a gente fez? Vamos. Rapidinho, 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 gente. Vamos terminar de construir a nossa... Nossa casa antes de qualquer coisa. Ó. Ó. Tá ficando bonito aqui, ó. Nosso viralejo, mas a gente quer madeira. Pode dar mais madeira aí pra gente, hein, casinha. Ó. Nossa... Pachadinho de madeira quebrou. Ai, constrói logo. Árvore ali demora, né, gente? Ó, tem alguma semente aqui, ó. Tem muda de carvalho, semente de trigo. Vamos usar aqui muda de carvalho pra produzir, ó, mais... Ó, sai. Produzir mais... Coisinha pra gente. A gente pode fazer também uma plantação, né, gente? Nossa hortinha. Hortinha Pocotó. Ó. Aqui a gente constrói isso. Beleza. Vamos lá pra nossa casa. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vamos quebrar aqui, ó. Pronto. Tá mais bonito, né, gente? É mais resistência à casa. Estabilidade. Isso aí, gente. Ó. Tá mais bonito, mais padrãozinho à casa. Eu acho que eu vou botar no modo criativo só pra tirar uma foto da casa. Vou ver. Vou pensar no caso de vocês, hein. Ó, a gente tá aqui construindo nossa casa. Nosso prédio, né? Vai ser o nosso posto de comando. Eu acho que eu vou urbanizar tudo isso. Eu gosto de fazer cidade, gente. Agora que a gente tem, ó... Madeiras. Tronco de carvalho. Não, tronco de carvalho fica aqui. Vamos comer mais uma postelinha de coco. Pra recuperar a nossa vida. Vai que a gente cai daqui, né? Sem querer. Vamos botar assim e ficar mais bonitinho, então? Ou não? É, fica. Eu acho que fica, então vai ficar. Fica feio. Gente, não. Fica legal, fica legal. Fica legal. Fica feio, não. Não quero ouvir crítica no comentário, hein. Minha casa tá linda e ponto final. Tá boa. Ó, preciso de mais três. Três madeirinhas, gente. Vamos lá pegar rapidinho. Vamos lá, ó. Peguei mais alguma coisa ali que eu não vi, ó. Opa, madeira que a gente fez, ó. Ó, o machado de madeira é rapidinho, gente. Bota mais uma aí, ó. Estou a história só a árvore aí pra gente, Diogo. Feio aqui, hein. Tá feio aqui, hein. Feio aqui, hein, gente. O que vocês acham? Não. Nada meu é feio. Tudo meu é bonito. Eu sou bonito, gente. Vamos lá. Tá feio. Mas de nada é feio aqui, não. Ficar mais ou menos, então. Prefiro mais ou menos do que feio. Pronto, ó. Tem um aspecto melhor pra nossa casa. Ó, aqui, ó. É onde ele... É o sustento da casa, né. Aqui a gente pode fechar, não pode? Vamos fechar aqui, ó. É mais padrão. Por causa dessa arvorezinha ali, ó. Tá carinhão, hein. Então vamos ter que pegar, então, mais árvore. Por causa que a gente fez essa mudança aqui, ó. Pronto, ó. Temos mais árvore. Brotou, ó. Mais muda ali pra gente. Brotou mais essa mudinha aqui pra gente plantar. Foi por isso que eu quebrei a árvore, tá? Quebrei os galhos. Ó, brotou mais muda aqui, ó. Mais mudinha. A gente gosta de muda. A gente gosta de plantar. Não gosta? Eu gosto de plantar. Plantar aqui uma floresta aqui, ó. Vai. Aqui. Isso aqui. E você. E aqui, ó. Acabou. Marmuda é mais galho, gente. Tá virando realmente uma floresta isso aqui. Vamos lá. Vamos voltar pra nossa base. Nossa base. Vamos lá, ó. Põe, põe, põe. Beleza. Ó, ó, ó. Ó como tá ficando legal. Galera, é só andar apertando o Shift. O jogo não deixa você cair, ó. Tá vendo? Não deixa você cair. Esse é no Java. O Bad Brock é com o Microsoft e você cai. Pelo que eu ouvi falar. Não existe isso de você apertar Shift, não, hein. Ó, aqui a gente precisa de mais madeira de pétala. Então, vamos fazer mais algumas. Ó, 64. Ó. Ok. Fizemos mais. Perfim de bétala. Agora, minha gente, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a areia, que é mais rápido de quebrar, né. Fazer o seguinte. O seguinte, minha gente. Acho melhor botar mais um, hein. É melhor botar mais um mesmo. Um, dois, três. Três de altura. É melhor botar três de altura. Bom. Vamos fazer mais um desse. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ó, não vou deixar madeira de bétala pra fazer pauzinho, né, gente. Ó. Rapidinho. Ó, temos nós. Galera, se vocês quiserem uma live de Minecraft, eu posso fazer também, gente. Pra pedir aí no comentário que fazemos uma live pra vocês, com meus inscritos boladérrimos. Poxa. Ó. Será que vai dar bom? Fazer live com isso? Que pedra é essa? Vamos lá, gente. Rapidinho. Galera, quando estiver pronto, eu vou dar uma voltada, beleza? Galera, terminou o meu diorito, que é o nome desse material e não consegui construir, beleza? Vamos lá, ó. Quebrar aqui a areia. E ali virou um bloco só, hein. Cadê o meu diorito? Sumiu ali. Pronto, nossa live tá quase feita, ó. A gente pode ver o pôr do sol. O pôr do sol. A nossa casa tá intacta. Nem creeper, nem ninguém consegue destruir essa casa, tá? Galera, vamos lá pegar um pouquinho mais de areia. E vamos já terminar o nosso vídeo para o próximo episódio. Galera, tem ali um esqueleto. Eu acho que eu vou morrer, hein. Que eu tô sem comida. O que a gente faz? O que a gente faz? Vamos pelo cantinho aqui? O esqueleto vai matar a gente. Escreve o que eu tô falando. Ai, morri, gente. Não. Não. Morremos, gente. Vamos lá correndo. Creeper me explodiu. É sério isso, gente? É sério isso? Creeper maldito, cara. É o maldito. Explodiu. Olha, tem um arqueiro ali, ó. Blindado me esperando, ó. Olha ele ali, ó. Esses Creeper, cara. Chato a beça. Essa galinha aí me olhando. Feia. Opa. Vem da queda de FPS aqui, não. Tem nada aqui para você cair o FPS. Nada. Fica normal na sua. Galera, nós encontramos aqui onde foi a explosão. Tinha mais um Creeper me esperando aqui, ó. Sortudo de sempre. Né? Então, ó. Pegamos aqui as nossas coisas. Poxa era essa flor, hein? Bonitinha ela. Vamos botar a nossa espada aqui no principal. Picareta. A gente poderia tentar pescar um peixinho para a gente. Hum, interessante, hein? No próximo episódio, então, a gente pesca aqui, tá? Pode ser. Ou termina de construir a casa. Fazer um muro, né? A gente tem que pegar isso para fazer mais vidros, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegamos aqui uma quantidade de areia, ó. 37 blocos. Vamos botar lá para fazer. Rapidinho. Galera, olha só como a nossa casa está ficando bem bonita. Bem padrãozinha ela. Está ficando da hora. Da hora. Galera, voltamos aqui, ó. Já temos algumas pedras bonitinhas, refinadas, né? Vamos colocar aqui, ó. Carvão. Vamos fazer carvão, gente? Prefiro fazer carvão vegetal. Não, fabricação não, gente. Aqui, ó. Vamos deixar aqui produzindo carvão. Ué, não é assim que produz carvão, não? Ué, eu pensei que era, hein? Eu acho que tem que pegar madeira bruta para fazer carvão. Então, aqui a gente coloca o quê? Coloca os vidros. Desculpa, gente. Eu coloco aqui, ó. Para fazer os vidros. Fala, galera. Voltamos aqui, ó. Já construí algumas coisinhas aqui. Vamos quebrar aqui com o vidro rapidinho. Beleza? Vai ficar padrãozinho a minha casa. Eu não gosto de coisa feia. Tá, gente? Ó. Vai ficar padrão, ó. Vai ficar toda pequentadazinha. Voltadazinha. Pronto. Assim a nossa casa não cai, né? Eu sei que o Minecraft as casas não caem. A gente já terminou de produzir o vidro. Então, vamos produzir o vidro assim, ó. É, cadê aquela janela? Janela, cadê, ó. Janela. Janela. Vamos botar aqui, ó. Vidro. Vidro se faz assim, ó. Ó. Bom, 64 vidros, gente. Vamos com bastante vidro, tá? Então, vamos aqui terminar nossa casa. Agora, a gente não sente mais frio. Recomenda aí pros seus amigos, tá? Minecraft. Minecraft é um jogo pra todo mundo. Um jogo muito maneiro. Quem for aí, o youtuber, quiser gravar comigo no meu servidor, a gente pode ver também. Fazer uma sériezinha mais emocionante. Tô pensando aí também em adicionar alguns mods no game. Vai ficar padrão. Entendeu? Não sei se dá pra usar esse nosso mapa aqui, né? Aqui, ó. Tá padrão, galera. Tá padrão a nossa casa. Nossa casa tá perfeitinha, tá? Vamos aqui, ó. Tcharam! Vamos lá ver, ó. Vamos, vamos, vamos no, no... Aqui em cima da árvore. Eu fiz até um caminhozinho aqui, ó. Olha só. Ih, não. Tinha fake, né? Pronto, ó. Ó. Essa é a nossa casinha, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like se você gostou. Deixe o seu comentário de dicas novas de Minecraft. O que que eu posso fazer aqui no game. O que que vocês querem que eu faça, tá? Se inscrevam no canal, ativam o sininho, que é de grande ajuda. Vocês vão sempre receber meus vídeos, a notificação. Pra vocês verem em qualquer hora. E até o próximo vídeo. Fui!